A polícia militar de Mujú foi informada que uma mulher teria dado entrada na unidade mista de saúde após ter sido esfaqueada pelo próprio marido. Na manhã da última sexta-feira, 28, o suspeito foi identificado como Nicodemos Pinheiro Moraes e estaria também sob o efeito de álcool. A comunidade vai saber que eu tinha me defesa. É uma pessoa drogada e ela é doida. E o senhor está visivelmente embriagado e dá para sentir o cheiro? Não, jamais, jamais. Você está ouvindo a nossa palavra, o seu trabalho. Eu estou no direito de defender ele. Agora, se ele me prenda, me prenda, seja preso eu. Agora pegou ele no meu direito. Ele foi preso pela guardição comandada pelo sargento Bernardo e apresentado na delegacia de polícia civil de Mujú. A vítima foi atendida na unidade mista de saúde e durante a tarde foi à delegacia de polícia civil. Mas até então não queria registrar ocorrência contra o esposo, mesmo após ter sido ferida por ele. Nesse momento o sargento Bernardo, comandante da guarnição, apresentando um suspeito de agredir a sua própria esposa, inclusive esfaqueando. Sargento, como é que foi essa lesão grave que esse esposo fez na sua própria companheira e a prisão como se deu na tarde dessa sexta-feira? Boa tarde a todos. Essa situação ocorreu que mais 11h20 recebemos uma informação através do nosso comandante, do 4G do Sérgio Batalhão, que havia uma situação na UPA de um esfaqueamento, de uma violência doméstica. Aí, de imediato, a AGU se deslocou até a UPA, onde constatou o fato, interrogando a senhora e ela relatou que ela foi agredida e esfaqueada pelo seu companheiro, de plenome Nicodemos. De imediato a gente pedimos para ela fazer o acompanhamento, para fazer a ocorrência do fato, né, que geralmente as mulheres se sentem com medo, ficam com receio de fazer a ocorrência. A gente acompanhou, apesar que estão fazendo agora um curso sobre essa situação de violência doméstica através da polícia militar, pelo IAD, e conseguimos trazê-la para fazer a ocorrência, só que ela não quis fazer a ocorrência. Mesmo assim, não independe mais dela, depende da gente fazer a ocorrência. Aí foi que agora, num período da tarde, em rondas, atrás do cidadão, do acusado, e conseguimos capturar o cidadão lá na rua Salomão Cardoso, onde ele estava escondido numa casa abandonada, e fizemos uma incursão e conseguimos capturar e trazer para a delegacia para responder os procedimentos. Legenda Adriana Zanotto